Bom dia, bom dia, chegamos a quarta-feira, quarta de futebol, hein? Hoje tem Copa Libertadores América, hoje tem o Corinthians contra o Serro Portenho na Arena do Timão E você sabe, no aplicativo da Rádio Futebol Vivo tem som de futebol a partir de 9h42, tá bom? E aí, que conta de bom? Vamos fazer a nossa materinha de hoje aqui, ó Vamos para a palinha de hoje Palinha interessante Só para você ter uma ideia, a sua manhã tem que ser assim, ó Esperança nos olhos, fé no coração, gentileza no trato, afeto na alma e delicadeza nos lábios Firmeza no passo, aconchego no abraço e coragem de ser por inteiro É uma medida generosa de café e de bom amor, né? Me perguntaram, quanto vale um amigo? Eu respondi, não sei, os que eu tenho eu ganhei, não estão à venda e não tem preço Esta quarta-feira começa de um jeito de mudanças Sabe por quê? Um dia a vida me bateu com tanta força que me ensinou a resistir Um dia mentiram para mim de tão maneira que me doeu Então eu aprendi a sempre seguir em frente com a verdade Um dia me falhou Quem menos imaginava e entendi que as palavras devem ser cumpridas e os atos assumidos Às vezes é preciso virar a página, começar do zero, embora custe ou doa O menor guerreiro não é que sempre triunfa, mas quem sempre volta sem medo para casa A ideia é não querer ser melhor que os outros Seja melhor para os outros Fale pouco, pense muito, sobretudo faça o bem O que eu quero é que você, vendo esses vídeos que eu estou fazendo aqui, se confesse Assim, ó Jarbas, matei alguns sentimentos por aí, mas foi legítima defesa O mais importante de vontade tem que ter coragem Se você não tem coragem, não adianta ter vontade, sabia? Falei dia desses, essa frase, eu acho que é muito bom acrescentar no dia de hoje Já que você está fazendo uma mudança na sua vida Na vida, irás encontrar três tipos de pessoas Aquelas que irão mudar a sua vida Aquelas que irão prejudicar a tua vida E aquelas que vão, serão da sua vida O progresso pessoal da vida da gente tem que ser assim, ó Pensa comigo Para o nosso progresso pessoal, virtudes e verdades Uma qualidade é suficiente, é saber que é o amor, para melhorar a sua humanidade Deve haver duas qualidades Amor e inteligência Para realizar a grande obra, deve ser três Amor e inteligência é atividade E assim, o amor sempre é a coragem e também é a fonte de tudo, né? Outra frase que eu julgo bastante forte Mas ela mexe com quem está querendo mudar Às vezes, você tem que morrer por dentro para levantar-se Das suas próprias cinzas E acreditar em si mesmo E amar a si mesmo para se tornar uma nova pessoa Bom, é isso, né? Basicamente, para você que está vivendo com alguém E esse alguém não te faz feliz Aliás, nem essa pessoa é feliz, né? Quanto menos você Não se assuste se com o passar do tempo Seu ciclo de amizade for cada vez menor Quanto mais nos conhecemos e passamos a nos respeitar Mais individualizado ficamos Capare, procuramos com pessoas de alma Que levantam, que acrescentam Que nos respeitam ao vez de julgar As relações devem ser saudáveis Sempre que haverá pessoas para sairmos Tomarmos uma Mas quando a gente se ama A gente quer encontros que nos satisfaçam Por fundamento, não é? Seus encontros como estão? Para para pensar Vamos tocar nesse assunto Subir essa escadinha aqui A pior coisa da vida é terminar ela só Mas não é O pior da vida é terminar com alguém Que te faz sentir só Você não está assim, né? Se tiver, pelo amor de Deus Estou vendo uma imagem aqui Que imagem maravilhosa Esse parque é sensacional A mudança Eu gosto de pessoas com vidas interessantes Que não tem fricote Elas trocam de cidade Investem em projetos sem garantia Interessam-se por gente que é o posto delas Pede demissão sem ter outro emprego em vista Aceitam o convite para fazer O que nunca fizeram Dispostas a mudar de cor preferida Prato predileto Começar do zero Inúmeras vezes Não se assuste com o passagem do tempo Sobe aí no palco Toça o cabelo Faz loucuras por amor Compre o passagem só de ida Essa é boa, hein? No meio dessa frase tem uma que é boa Vou repetir Aceitam o convite para fazer O que nunca fizeram, viu? Boa essa Aprendi com o amor da gente Para isso ser perfeito Tem que ter liberdade Eu não estou falando liberdade assim De sair com outra pessoa Sendo casado Ou ter uma namorada Um namorado Estou falando de liberdade É como ter todos os dias Outras opções E ainda assim Fazer a sua mesma escolha Ter horários para você Para respirar Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ter tempo para você Quer fazer uma coisa? Faça Sem ninguém ficar cobrando Que horas vai fazer Como vai fazer Onde vai O que come Passa o WhatsApp Quando vai Quando volta Isso é horrível, não é? Tenha liberdade Na sua vida A gente vive Uma vez só Só tem uma vidinha Sabia? Uma só E é bom Aprender com as coisas também Aprender com cada dia Que circunstâncias passam O tempo não volta E a decepção não mata E as pessoas mudam A vida dá muita volta Você sabia que dá muita volta? Para para pensar Algumas pessoas têm amor por você Outras raiva O que sente nem sempre depende Do comportamento delas Às vezes é injustas Ou justas Pouco importa o julgamento dos outros Relaxa Para para pensar Os seres são tão contraditórios Que é impossível satisfazê-los Tenha em mente Simplesmente Ser autêntico E verdadeiro Seja claro com as pessoas Sabia? Olhe nos olhos Pergunte Diga que não sabe Tire dúvidas Fala Eu quero Eu quero Viu? Fala assim Eu não quero também Ultimamente as pessoas estão acostumadas Como que eu posso dizer essa frase? O que já faz? Se acostumou Não se acostume Quando não te faz feliz Revoltes Quando julgar necessário Alarga É o coração de esperança Isso é bom Tem que ter esperança Se achar que precisa voltar Volte Se perceber que precisa seguir Siga Se tiver que Está tudo errado Comece de novo Está certo Continue Está com saudade Mate Se perder o amor Não se perca Se achar Segure Abrace Beije Morda Não, morder não Esse parque tem um cheiro gostoso Estou sentindo um cheiro bom Assim de perfume A pessoa às vezes é empurrada tão longe Que alcança o além do medo Verdade Precisa atenção na frase? Às vezes Uma pessoa pode empurrar você tão longe Mas tão longe Que você alcança um ponto além do medo Logar onde encontra Uma estranha paz Se é livre para fazer coisas certas Pode ser mais difícil até de fazer Muito bom, hein? Tudo é uma verdade isso, né? Existem coisas reservadas Que fogem do entendimento Mas que lá na frente Vai fazer todo o sentido Por isso Por isso que não pode perder a fé Deixa na mão de Deus Não é assim? Eu sinceramente É dessa vida que eu vivo hoje Eu não quero muito Quero apenas saber que terminei Terminei tudo Que quis Tentei também Teve tudo o que pude Amei tudo o que valia a pena E se perdi Porque, ó Não era meu Nunca foi meu, né? Para fechar esse papo aqui De quarta-feira A gente tem algumas certezas na vida Eu tenho, ó Eu tenho certeza que Pelo meio do caminho Vai aparecer pessoas Que vão julgar Magoar Vão humilhar Vão desejar o mal E também Vão decepcionar a gente Mas também Tenha certeza que Nesse mesmo caminho Aparecerá pessoas Que vão te apoiar Te ajudar Consolar Entender E que estenda as mãos E alegre a vida É essa pessoa Que te dá a força Para seguir Esta luta Com força E continuar Com determinação Você conhece alguém assim? Então Guarde e compartilhe Para alguém Alimente a alma E joga a tristeza De pessoas invejosas No vento Com as folhas Do outono Retomando Retornando assim A você de forma De amor, paz e felicidade E também Que seja constante isso Não olhe para quem te inveja Olhe para quem te admira E é feliz por você E assim, ó Eu tenho A inteira convicção De que tudo Que tive que passar E lutar na vida Lágrimas Decepções Colhidas Perdas Frustrantes Dores Sorrisos Conquistas Alegrias Vitórias Foi exatamente Para lembrar Tudo o que passei Ganhei força Conquistei sabedoria Adquiri experiência E tenho certeza De que tem muito A receber E também A aprender Que a luta Só termina Quando desiste De vencer Não é assim? Preste atenção nisso Muitas vezes Não é O forte E o esperto Que vence a batalha Mas sim Os que persistem Insistem E não desistem E que vai conseguir, né? Outra coisa Essa é pra você Alimentar relacionamentos Que só fazem Trazem sofrimento E masoquismo Atrapalha a vida Não gaste vela Com defunto morto Essa é ruim Se você estiver Com alguém Que não esteja compartilhando Empreste Vende Aluga Doe E deixe espaço Para livre Para um novo olhar Um novo amor É uma risca em dizer Que relacionamento A distância São mais fortes Que todos A saudade aperta As horas não passam O telefone parece insuficiente O coração Quase desiste Mas Quando você encontra É como se nada Importasse mais Aquele momento É como se todos os braços Todos os abraços E beijos Do mundo Não fossem suficientes É como se a saudade Ilundasse o peito E transbordasse De alegria Ficar juntos É recompensa Por aguentar Tanto tempo separado Não é? E aí faz o que? Estica o corpo Num tapete branco Num tapetão Tapete E olha para o céu E agradece Adeus Por sentir Esse momento Vamos voltar para cá Olha No relacionamento Eu aprendi que reagir É tolerar Tolerar A impossibilidade Do diálogo Quando o medo De dizer algo Qualquer coisa Que seja Impunha Sufocando a liberdade De expressão De sentimentos Acontece isso com você? Hein? Aprendi a não deixar A tirania Se instalar na minha vida Aprendi a distinguir Dúvidas e certezas Passando o paraíso Não dá crédito Às lindas palavras Que não se lastreiam Em atitudes Fala é fácil, né? Realizar Que é o problema Aprendi que o amor É sentido Dentro de nós E valorizado nos atos Aprendi A diferenciar Quando estou sendo amado E quando estou sendo usado Ou manipulado Aprendi a superar carência Aprendi a enxergar E ter força também E coragem Para me despedir De situações Falar assim, ó Tchau Me trouxe tristeza Chateação Você tem que se despedir disso Lembra do justo? Eu dimito você É, justos Aprendi a ficar longe Aprendi a me amar Aprendi Mais sobre mim Do que nem eu imaginava Piadinha do dia Para encerrar Ó, missa de domingo Estava lá o padre Vamos dar um nome Para o padre 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 O Nofre Pode ser padre O Nofre? Padre O Nofre O padre estava com a hóstia Na mão Dando para os fiéis Corpo de Cristo Essa é boa Corpo de Cristo Corpo de Cristo Nisso entrou Na fila Uma Uma gostosa Quase falei gostosa Uma moça bonita Com corpo bonito Entendeu? Corpão Personal training Você sabe? Com corpaço E o padre O corpo de Cristo Corpo de Cristo Quando chegou a vez da moça Ele falou Cristo Que corpo Pode contar mais um De padre? Para encerrar O padre foi na cidade Do interior E ele precisava visitar Algumas fazendas Chácaras Que lugar não tinha carro O prefeito Arrumou uma charrete E um cavalo Precisava de alguém Para dirigir a bagaça Arrumou um garoto Para levar o padre Conhecia as fazendas Todo mundo Que garoto fofoqueiro Sabe? Subiu na charrete O padre falou Bom dia Como é seu nome? Vou mandar o nome do garoto Josias Josias Bom dia Josias Como chama seu cavalo? Chama Ventania Bom dia Ventania Bom dia Aí o moleque falou Quem falou isso? Seu cavalo Meu cavalo? Seu cavalo fala Seu cavalo fala Ventrílogo O padre Figuraça Começou a conversar No caminho das fazendas Com tudo Com o cavalo O garoto ficou impressionado Gente do céu Ele conversa com os animais Que padre é esse? Aí andando Ele começou Com cachorro Bom dia cachorro Cachorro Bom dia seu padre E o garoto impressionado Aí começou andando E foi lá Cavalo com égua Com pato Marreco Foi falando Quando chegou Quando chegou Na primeira fazenda Logo na entrada O moleque Falou assim Ele parou Para abrir o portão Aí ele voltou E falou Padre Deixa eu conversar Com o senhor Fala Josias Qual que é o problema? O padre falou Não vi que o senhor Está falando com os animais Nessa fazenda aqui Do seu dito Tem uma cabra Tudo que ela falar É mentira Ó Deixar para você Uma boa quarta-feira Não esqueça que hoje Tem Copa Libertadores América Tem o Corinthians E o Serro Portenho Na arena E claro O Futebol Vivo Vai transmitir para você O aplicativo Que tem som de futebol Tá bom? Combinado? Um abraço Vê se se cuide Se precisar Você sabe Eu estou aqui Tchau